As lavagens de carro de Macapá são alvos de fiscalização. O objetivo é identificar quantos empreendimentos exploram o serviço no município e realizar o controle ambiental da atividade, que é potencialmente poluidora. O funcionamento do empreendimento deve ser adequado conforme a normatização ambiental. O principal problema que as lavagens traz ao meio ambiente é a questão da contaminação do lençol freático. Justamente por esses produtos químicos, eles utilizam não só o sabão, como também os óleos e as graxas que saem da lavagem. São altamente contaminantes ao lençol freático. A água oriunda da lavagem dos veículos contém substâncias tóxicas capazes de gerar graves danos ambientais, como a contaminação doméstica de lençóis freáticos, rios e lagos. Durante a fiscalização preventiva, são verificados o documento da área, a documentação pessoal do proprietário e do empreendimento. E se ele está obedecendo a normatização estabelecida em lei para a exploração do serviço, caso o estabelecimento não esteja de acordo com a lei, o responsável é notificado a comparecer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para receber orientações técnicas e de regularização para a exploração do serviço. O Código Ambiental foi regulamentado no ano passado, através do decreto 458, barra 2014. E a Secretaria vem, desde o ano passado, já trabalhando em cima dele. E vem vindo aos poucos. Para oferecer um serviço de qualidade à população, nós estamos indo aos poucos, em cada empreendimento, chamando os empreendedores para virem aqui. No primeiro momento, essa notificação que nós estamos fazendo é uma notificação de chamada, de trazer o empreendedor até a gente, receber as orientações e poderem dar a entrada no seu licenciamento. Gilvanildo dos Santos recebeu a visita dos fiscais e concordou seguir as orientações previstas no Código para trabalhar de maneira regularizada. A primeira medida foi a construção de um sumidouro e uma caixa separadora para fazer a reutilização da água. Eu vejo assim que o normal é com que cada uma procure se adequar, cumprir com as exigências. Então, ainda hoje mesmo, o órgão da Prefeitura esteve presente e nos notificou, até mesmo dizendo que nos deu um prazo para que comparecermos até lá o órgão para dar a entrada na documentação e se adequar para trabalhar. Em caso de reincidência e do não comparecimento do proprietário, a fiscalização passa a ser repreensiva com a aplicação de procedimentos administrativos que vai dar interdição do estabelecimento, multa até prisão do proprietário.